Tudo isso aberto Eu rio Pronto Tá, eu vou testar o Word of Ecclesia Eu nem sei o que tem de vídeo no canal Mas, whatever Em inglês Já tá acelerado Whatever Ok Acho que vou ter que inverter As telinhas Vamos ver Eu acho que ela joga na outra tela O DS destruiu o jogo Daí cara Screen layout Nível Swap screen Ah Aí sim Essa velocidade vai ficar muito ruim pra mim Vamos ver Vamos ver Blá 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 Que você tinge-se Tá Então, não sei ver onde tá a velocidade Ahm Input Câmera Vídeo Ative Ahm Mas a Shanoa Mas a Shanoa É de Gijin E ela consegue sumonar tudo Eu não lembro se o Drácula reencarna dele Eu não lembro se o Drácula reencarna dele Burn Burn Carrocho Eu não consegui passar desse safado O cara fazendo Jogando só com o Albus Mas a Shanoa Ahm Então é isso ai que eu tenho que ter Eu acho que aqui não tem um sistema de alma É isso que eu vou fazer É São os grifos E vai gastar Morh É isso que estou Pronto Brwill quando Fára header E vai Segue Tranquil E vai E aí tem um IP, vai embora. Tá. Ah tá. Mas eu vou querer só dois macetes do Infinity Jump. E do Crazy. Deixa eu ver uma coisa. Porra? É pega em área? Ah, talvez infinito coração também. Infinita vida também, sacanagem. Eu ia dar uma olhada em randomizer, mas esse jogo ele é fechado em mapa. Não sei se o randomizer funciona aqui. Tá bom, ninguém liga pra essa história, velho. Porra. Toma aqui. Dá Infinity Jump vai ser legal. Dá um save aqui. Game ID. Tinha um lugar que eu conseguia ver, eu acho. Não sei se tem que ter isso aqui, mas... Vamos lá. É o que? Act 1. Que tipo de macete é esse? Acho que eu nem ponho tipo de macete. É tipo... Adivinha. Agora eu não lembro também. O que porra desse simulador permite macete. Cheat. Agora é fodeu, hein. Cheat. deixa eu vou agora, cara, você não permite o assiste, acabou aí, nem do assiste, ah, tá e o categoria, é, o que tá escrito ali? Não, vou botar aqui, tá, mas eu tenho que fazer outro, né, isso, eu posso renomear? Posso Infinite Jump Tem que é só pra testar se tá funcionando Não, perfeito Enable Double Jump Normalmente não vai funcionar nenhum, né? Holy moly, tá, isso vai ser muito legal Então, isso aqui, isso aqui vai ser legal, né? New AR, Glyph, SELECT Isso, não vou entender direito, tem que usar o SELECT Então, MOD, NÃO MAX START, NÃO MAXQ, NÃO PLETE NÃO RAVEL 8, NÃO INFINITE HERTS É, INFINITE HERTS, né? Acho que já é o suficiente O MAXQ também, né? O MAXQ também, né? O que é a questão? INF, HERTS PROTO PROTO E AGORA Eu acho que eu vou ter que ter INFINITO MP também, né? O BOTÃO Não, e dá pra combinar também Não, acho que só combina com a da mesma classe, né? Vou botar o Roll Iggs pra ver o que ela faz Ines E aí É, tá bom Pra gente começar assim Foda-se 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 Labareda Já tenho que ir pra onde? Cadê o mapa? Por que que o mapa saiu? Já vou salvar assim Super editado E vão ter um happy jogo Que eu posso pular pra caralho Morrem E aí 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 E aí